Vocês são um bando de filha da puta! São tudo igual a ele! Bando de burguês, safado! Tá bom, tá bom, não quero mais saber dessas porra não. Essa pica não é mais minha. Essa pica agora é do Aspira. Alô. Aspira. Porra é essa, coronel? O que que tá acontecendo? Eu tô sentindo cheiro de merda. Comandante, com todo respeito, me escuta. Dispensado, coronel Fábio. Eu ia matar dois coelhos com uma porrada só. Filha da puta! Ia ser o primeiro passo pra varrer a sujeira da polícia militar do Rio de Janeiro. Tá bem atirando com meu fuzil fica fácil, né? Caveira! O senhor tá sem bandoleira, 23? Companheiro, se eu caio no chão baleado, se eu pegar esse fuzil vai fazer o quê? Vai jogar no chão? Vai ferro no cu? Então bota a porra da bandoleira! Porra! 20 anos de curso, porra! Cadê o Baiano? Eu não sei dele, não. Fala! Cadê o Baiano? Cadê o Baiano? Que porra é essa, Marreco? Que porra é essa, Marreco? Que porra é essa? Tu matou ele, porra? Porra, tu não pediu pra encostar o cara, porra? Tá encostado, caralho. Que satisfação, Aspera. Já avisei que vai dar merda aí. De onde vem esse dinheiro aqui se tu não tá vendendo nada, porra? Tá dando cu agora? Tá dando cu, essa porra é do gato. Pede pra sair! Pede pra sair! Pede pra sair! Pede pra sair senão você vai sair de baixo de porrada! Ô, Marimondo! 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 Vol aqui! Tudo bem, capitão? Tudo bem do caralho? Vol aqui, Marimondo! Vem, porra! Precisa entender que a população apoiou a operação. 11 traficantes mortos e 15 armas apreendidas. O que aconteceu com a Matias foi uma fatalidade. Podia ter acontecido qualquer um. Matias não era qualquer um. Tira essa roupa preta! Tira essa roupa preta que você não merece usar! Você não é caveira, você é moleque! Ouviu? Você é moleque! Nenhum dos senhores é bem-vindo aqui! Prepare as suas almas! Porque os seus corpos já nos pertencem!